Tô me enxugando, meu Deus! Tô me enxugando, meu pai, tô ficando chocadinho. Tô me enxugando e cantando pelo litoral do país. Sem comida, sem show, sem moradia. Tô me enxugando e cantando pelo litoral do país. Ai, que delícia! Ai, meu Deus! Como eu sou delícia do papai, meu Deus! Como eu sou delícia do papai! Tô me enxugando, beijinho! Eu sou delícia! Um beijinho, um beijinho! É tu a deus! Tô te enxugando! Tô me enxugando, meu Deus! Tô me enxugando, meu Deus! Meu Deus, dá um beijinho, dá um beijinho, dá um beijinho, dá um beijinho.